Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou o Ronaldo Bicalho e esse é o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda que debate as grandes questões do mundo de hoje. Nesse Conversas nº 72, nós vamos debater, vamos discutir o conflito entre Israel e os palestinos. Esse conflito é um conflito importante, é um conflito que está no debate mundial hoje e nós gostaríamos de abordar esse tema sob uma determinada visão, sob uma determinada perspectiva, que é a perspectiva econômica. E nós estamos fazendo isso porque nós achamos que essa forma de abordar o problema é aquela em que nós podemos dar melhor a nossa contribuição. Nós somos pesquisadores, professores de economia e nós achamos que esse é o instrumento que a gente toca, essas são as garrafas que a gente reúne. É a melhor forma que nós podemos contribuir para o entendimento de vocês sobre o problema é justamente focalizar ou enfatizar justamente a dimensão econômica do conflito. É evidente que o conflito não se resume à dimensão econômica, você tem uma dimensão histórica, você tem uma dimensão política, você tem uma dimensão geopolítica, você tem uma dimensão moral. Tem grandes dimensões, um conflito como esse reúne várias dimensões. E nós resolvemos privilegiar uma dimensão de forma a dar a melhor contribuição que nós poderíamos dar, sem que isso, de maneira nenhuma, tenha a pretensão de encerrar a discussão ou de lacrar ou de dar a palavra final sobre um tema de tamanha complexidade. Então, eu acho que temas de tamanha complexidade, cada um traz a sua interpretação, cada um traz o seu pedacinho para ajudar na compreensão do todo. Então, hoje, o tema desse Conversas sobre o Mundo Contemporâneo 72, sobre o conflito Israel, é a dimensão econômica do conflito entre Israel e os palestinos. A nossa mesa tradicional aqui presente, Luiz Carlos Delorme Prado, bem-vindo, Prado, bem-vindo ao Conversas 72. É um prazer estar aqui novamente, discutir esse tema, como você falou, tão relevante, e poder contribuir sobre, de alguma forma, com esse debate, é claro, a partir dessa nossa posição, desse nosso olhar, que enfatiza mais as questões econômicas dessa história, desse conflito. Eduardo Baixa, bem-vindo a mais um debate, a mais uma conversa sobre um tema atual, relevante, importante. Obrigado, Bicara. Tem uma realmente muito relevante e inescapável, tratar desse tema no atual contexto. Numa Mazate, Numa, mais uma vez aqui para debater temas, muitos deles espinhosos, mas necessários. Com certeza, boa noite a todas e todos. Mais um debate importante hoje. Bom, vamos então começar os nossos trabalhos. Professor Luiz Carlos Prado, por favor, comece apresentando o tema. Ricardo, a história moderna de Israel, nós podemos escolher o momento, trazer diferentes pontos, diferentes origens para essa discussão. Aqui eu vou apenas apontar que, na década de 1880, os primeiros imigrantes sionistas vieram para a Palestina, a população até a Primeira Guerra Mundial era relativamente, era bastante reduzida, na verdade, alguma coisa entre 50 a 60 mil pessoas. Essa região fazia parte do chamado Império Otomano. Todas essas áreas do norte da África eram províncias do Império Otomano. Durante a Primeira Guerra Mundial, a derrota do Império Otomano, que era aliada do Império Austro-Húngaro e do Império Alemão, vai levar ao fim do Império Otomano. E essa região não se tornou independente, mas passou a ser um protetorado britânico, ou seja, uma colônia britânica. Depois da guerra, em 1920, o famoso Declaração Balfourro, houve o compromisso britânico de fazer, de criar um lar nacional judeu na região de Palestina, sob controle da Grã-Bretanha. Ao longo desse período, do período de domínio britânico, a população de origem judaica vai se expandir na região, vão ser criadas também algumas estruturas de gestão que vão ser a origem do governo. Mas o Estado israelense é criado em 1948 no bojo de um conflito com a população local de palestinos árabes, palestinos de origem árabe. E esse conflito de 1948 abre espaço para a construção desse Estado, o Estado de Israel, e, por outro lado, não foi criado um Estado palestino como se esperava a partir das discussões, a partir das próprias decisões das Nações Unidas. De qualquer forma, nesses primeiros anos do pós-guerra, houve um grande crescimento da imigração para a região, havia uma imensa boa vontade e apoio para a população judaica depois do massacre, depois do holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, e rapidamente a população da região se expande e cresce rapidamente. Não faltava o capital que pudesse ser investido na região, ele vinha da comunidade judaica fora da região e também de indenizações feitas pelo governo da Alemanha em cima de alguns países, o apoio norte-americano e de outros países nessa região. A grande mudança nessa região se deu a partir da década de 60, da chamada Guerra dos Seis Dias, em 1967, quando Israel ocupa a região que era chamada West Bank, ou região da Cisjordânia, que desde 1949 estava sobre o governo da Jordânia. e essa faixa de Gaza que era controlada até então pelo Egito. Isso foi uma guerra relâmpago puxada por Israel que ocupa essas duas regiões, uma que era administrada pelo Egito e outra que era administrada pela Jordânia. Em função dessa ocupação, esses territórios ficaram sob a responsabilidade econômica e política de Israel. Um outro momento importante vai ser a guerra de 1973, onde Egito e Síria atacam Israel. Em 1967, que inclui uma iniciativa Israel, em 1973, vai ser Egito e Síria. Em Perna, acabam sendo derrotados. e, nesta ocasião, é que o conjunto de países árabes vão reagir ao apoio que o Ocidente dá para Israel com o boicote da entrega de petróleo e leva o primeiro grande aumento de preço de petróleo, que vai ficar conhecido como choque de petróleo. Em 1973, o preço de petróleo pula de 3 dólares o barril para 12 dólares o barril. É interessante chamar a atenção que em 1979 tem um outro aumento, isso associado à chamada Revolução Islâmica no Irã, e o preço do petróleo pula de 12 dólares o barril para 30 dólares o barril. Isso marca um período de grande mudança na economia mundial. Ou seja, este momento, a década de 1970, foi o momento em que o conflito toma um formato mais duro, mais pesado. Uma série de... Depois da década de 70, você vai ter um crescimento muito grande da economia israelense. A economia israelense também vai passar por problemas na década de 80 ligado à dívida externa, vai fazer tal como o Brasil um plano heterodoxo que vai reduzir a sua inflação, e, ao longo desse período, até os dias atuais, a economia israelense se torna uma economia, sob o ponto de vista de livre de renda, comparável aos países industriais avançados da Europa. Desde início, a economia israelense se desenvolve de maneira autônoma das áreas ocupadas pela população de origem palestina, que não tem acesso nem ao mesmo tipo de capital, e muita da sua população se integra como mão de obra dessa economia israelense que é mais dinâmica na região. Especificamente no que se refere à área de Gaza, desde 2005, ela vai ser submetida a um processo de controle de praticamente todos os elementos da sua vida interna, com limitação de acesso à energia, a limitação da telefonia, a telefonia, por exemplo, que vem de Israel, não é permitido à Gaza que tenha ou celulares que superem a segunda geração, 2G, não tem nem 3G, muito menos 4G. A alegação de Israel é que isso poderia ter uso dual. Também limitações no acesso à energia, no acesso à aquisição de determinados tipos de bens, o que dificulta muito o desenvolvimento da região, praticamente viabiliza qualquer projeto de crescimento da região. Na prática, portanto, essa é uma região de grande densidade populacional, mas com uma renda per capita bastante baixa. A faixa, a Cisjordânia, tem uma renda per capita mais alta do que a Gaza, mas ela é dividida em três regiões, sendo que, mais ou menos, 60% da Cisjordânia é administrada diretamente por Israel, uma outra parte administrada em conjunto entre Israel e a autoridade palestina e apenas uma pequena faixa administrada propriamente pela Palestina. Essa região tem crescido muito a população de origem israelense que vem criando áreas protegidas, áreas que chamam de cétil, mas são colonos que fecham determinadas áreas e que funcionam de maneira autônoma à região. Portanto, os níveis de desemprego especial do Gaza são muito elevados. da população com uma taxa de crescimento da população é grande e 40% da população é muito jovem e essa população jovem tem alguma coisa próxima de 40% de desemprego. Então, você tem uma massa de população com muito pouca perspectiva de vida e muito fragilizada. Além disso, tanto o Gaza quanto a região da Cisjordânia tem grandes déficits na balança comercial, ou seja, depende muito de ajuda externa para poder garantir um mínimo para a sua sobrevivência. Então, ali você tem isso gera uma série de tensões internas que vêm contribuindo também para o acirramento desse conflito. Ou seja, a história de conflitos na região tem implicações para o resto do mundo quando ela afeta preços de petróleo. Óbvio, tem também implicações geopolíticas, mas, do ponto de vista econômico, ela acabou sendo o detonador dessas grandes crises de petróleo da década de 70 e tem implicações na região, principalmente no que se refere nas possibilidades de crescimento e transformação tanto da região de Gaza quanto da região da Cisjordânia. Para começar é isso e a gente pode continuar a nossa bate-papo com a gente trazendo outras dimensões da economia da região. Valeu, Prado. Baxan, você tem algumas informações, alguns gráficos que você gostaria de apresentar sobre a questão econômica? É isso, eu já vou começar a apresentar. Eu procurei, na verdade, quando nós definimos o tema, como eu comentei anteriormente era um tema inescapável, é um tema que realmente nós tínhamos que abordar no programa de hoje, eu procurei, na verdade, informações, estatísticas para entender melhor os que estão envolvidos, as regiões que estão envolvidas nesse conflito que estourou agora no começo de outubro. Antes até de eu mostrar ou começar a mostrar os dados, uma informação importante, pegando aqui em particular os territórios palestinos, essa é uma região que estava em crise, na verdade, antes do conflito ter se iniciado. Quer dizer, dados da OCTAD, aqui, na verdade, inclusive os gráficos que eu vou mostrar são da OCTAD, OCTAD é um órgão da ONU para comércio e desenvolvimento com sede em Genebra. Por acaso, eles divulgaram um relatório em setembro, um pouco antes do conflito ter se iniciado. então, isso dá uma fotografia interessante do período imediatamente antes do conflito começar, ainda que alguns dados sejam do final de 2022. Então, acho que a primeira informação é que o PIB, quer dizer, dos territórios palestinos, de uma maneira geral, estava 8,6%, no final de 2022, estava 8,6% abaixo dos níveis de 2019, quer dizer, 8,6% abaixo dos níveis pré-pandemia. E no caso de Gaza, a situação era pior, o PIB, no caso de Gaza, o PIB real era 11,7% inferior ao de 2019, perto do seu menor patamar desde 1994. Então, quer dizer, essas informações iniciais já apontam, começam a apontar também para uma diferença entre Cisjordânia e Gaza, em particular para o fato de que a situação econômica na Cisjordânia é muito mais complicada, desculpa, em Gaza é muito mais complicada do que na na Cisjordânia. Começando aqui, estamos com tela cheia? Ah, sim, pode seguir. Perfeito. Aqui os dados do PIB per capita, quer dizer, em cima do território, dos territórios palestinos como um todo e no gráfico B, no gráfico de baixo, separando entre Gaza e a Cisjordânia, que é o West Bank, que é o termo que se usa em inglês. E é perceptível, uma grande diferença, e como justamente o Luz Carlos estava pontuando, a partir mais ou menos de 2005, essa diferença abre. A renda per capita vinha no processo de elevação na Cisjordânia, ainda que em patamares reduzidos, uma renda per capita baixa, em quanto que na realidade em Gaza é um movimento de queda, depois pequena recuperação, mas daria para traçar a partir de 2004 uma tendência à queda. Chegando a um patamar inferior, inclusive a 1.500 dólares. e esse dólar de 2015 exatamente, 1.500, abaixo de 1.500 dólares, depois que a pandemia eclodiu. É importante explicar para as pessoas que isso significa uma renda comparável de alguns países da África Subsaariana, uma renda muito baixa. Exatamente, é importante esse dado comparativo para se ter uma ideia do que isso significa. E aqui novamente, reforçando aquilo que tinha sido apresentado no gráfico anterior, a participação da parte de Gaza no total do produto dos territórios palestinos. E aí essa queda ainda mais pronunciada nos primeiros anos em que começou o embargo, mas na verdade continua depois numa tendência de queda na década dos 2010. Então, quer dizer, de fato, na comparação, a região de Gaza é a região mais pobre, é a região com os maiores problemas econômicos. Isso vai se traduzir em outros dados também, como dados de desemprego, que é de 13% na região da Cisjordânia e de 45% em Gaza. No fato de que na região de Gaza há falta de acesso adequado à água limpa, a sistema de esgoto, a energia disponível só durante apenas 50% do tempo, quer dizer, uma situação é muito complicada economicamente. tudo isso dados desse relatório da UNCTAD de onde vêm os gráficos que eu estou mostrando. Agora, a despeito dessas diferenças entre Gaza e Cisjordânia, existe algo, quer dizer, dos territórios palestinos de maneira geral, algo que o Luiz Carlos já tinha salientado, que é uma grande dependência de Israel. isso não é uma exclusividade de Gaza. Aqui, dados do comércio bilateral, do peso de Israel no comércio exterior da Palestina, o déficit dos territórios palestinos com Israel, o que esses gráficos estão mostrando, mostra uma definência muito grande do ponto de vista do comércio exterior. ouro, mas não apenas isso, quer dizer, a dependência também se traduz no fato de que não existe uma moeda nacional palestina, os palestinos utilizam, ficam na dependência do Shekel, que é a moeda israelense. e nesse contexto, para além dessa dependência econômica que a gente observa, essas regiões da Palestina se tornam muito dependentes também de ajuda externa, e essa ajuda externa tem caído nos últimos anos. Ela chegou a representar 27% do PIB em 2008, do PIB dos territórios palestinos, e em 2022 a ajuda externa representou apenas 3% do PIB. Isso porque, na verdade, essa ajuda está se reduzindo. Sobre a economia israelense, o Luiz Carlos comentou, é uma economia realmente com uma renda per capita muito elevada, são 54 mil, é uma renda per capita de 54 mil dólares, é uma economia que tem setores de alta tecnologia que têm um peso importante, tem diversas startups, até um livro que foi traduzido aqui para o português, que foi traduzido sobre a economia de Israel, como nação empreendedora, se não me engano o texto era, o título original em inglês era Startup Nation, uma economia que tem hoje uma quantidade grande de reservas internacionais, 200 bilhões, e que não teve agora com o conflito, o conflito tem tido um custo elevado, um dado passado que foi pelo ministro de Israel, de economia de Israel para a imprensa local, que foi divulgado pela Al Jazeera, que a guerra estaria tendo um custo diário de 246 milhões de dólares para Israel, então um custo diário de 246 milhões de dólares. Houve um movimento de desvalorização da taxa de câmbio depois que o conflito se iniciou, mas isso, enfim, o Banco Central atuou, vendeu 30 bi de milhões em reservas para tentar reduzir a volatilidade, não há no curto prazo consequências mais dramáticas. Agora, algo que é sinalizado, se não me engano, numa reportagem da Economist é que a dificuldade se esse conflito se estender para a economia de Israel do ponto de vista do mercado de trabalho. Foram convocados 360 mil reservistas, sendo que nesse montante de reservistas convocados está um décimo da força de trabalho empregada nesses setores de alta tecnologia que são os setores mais produtivos da economia israelense. Então, o que a reportagem chama a atenção é que Israel não consegue sustentar a sua economia e o esforço de guerra simultaneamente. Quer dizer, haverá consequências do ponto de vista do desempenho econômico e isso num país em que já havia conflitos internos também que precediam a guerra. Agora, do ponto de vista internacional e de cenários, também no curto prazo não houve um grande movimento de elevação do preço do petróleo e o que, por exemplo, tem um estudo agora da consultoria Ernst Young que saiu nos últimos dias que apontam que maiores consequências para a economia mundial só se realmente o conflito escalar e começar a envolver outros atores como, por exemplo, o Irã. Se isso começar a afetar o seu conflito, começar a afetar o canal de Suez, o Golfo de Hormuz, quer dizer, isso impactaria o comércio internacional, isso impactaria os suprimentos nas cadeias globais e aí sim seria possível um quadro de crise internacional. Eles estimam nesse estudo que aí o petróleo poderia chegar no final do ano a 150 dólares o barril, impactos de recessão, de redução da crescimento mundial, aumento da inflação mundial que pressionaria bancos centrais a uma política monetária ainda mais apertada, mas isso é só realmente se o conflito escalar. Se não escalar, ele vai afetar os envolvidos e principalmente os países da região, como o Líbano, que é uma economia numa grave crise com hiperinflação, onde o PIB declinou 50% desde 2018, a Jordânia que tem uma economia que padece de fragilidade externa, tem indicadores de vulnerabilidade externa ruins, o Egito que depende muito de turismo, a própria economia de Israel também depende bastante de turismo, mas quer dizer, se não houver uma escalada, os impactos econômicos serão mais localizados, a expectativa é de que não haja impactos mais profundos na economia mundial, mas isso quer dizer haver, como é que a coisa vai se encaminhar. Obrigado, Baixão. Numan. Bom, já muitas coisas foram ditas, se a gente for pensar então na dimensão econômica do conflito, como já foi apontado pelo Luiz Carlos e pelo Eduardo, há uma dependência econômica muito grande dos territórios palestinos, que seja o caso da Cisordânia ou o caso de Gaza em relação à economia israelense. A principal dependência, se a maior dependência direta vai ser em termos de emprego, em termos de parcela da população ativa empregada no caso da Cisjordânia, onde mais de 200 mil pessoas antes do início do conflito atual iam trabalhar todo dia em Israel, obviamente isso tem sido colocado em risco, tem diminuído muito com o início do conflito, difícil ter na verdade dados divulgados, mas o que a gente pode olhar é o retrospectivo de outros conflitos passados, por exemplo, durante a segunda antifada houve uma diminuição muito grande do número de palestinos oriundos da Cisjordânia que trabalharam, que podiam continuar a trabalhar em Israel, então isso vai de qualquer forma aprofundar os problemas econômicos já apontados por Luiz Carlos e pelo Eduardo, se a gente for olhar do ponto de vista da economia de Israel, o Eduardo já fez algumas observações sobre as consequências do conflito, de facto é tipicamente o que a gente observa no caso de uma economia de guerra, o que a gente vai observar por exemplo no caso da Rússia ou da Ucrânia, se a gente for pensar no conflito atual e em outros países no passado que passaram por episódios de guerra, então de facto houve a mobilização de mais de 360 mil reservistas, isso significa que são pessoas que não vão poder ocupar seus empregos habituais dentro da economia, então há de se lembrar que o mercado de trabalho em Israel tem uma certa tensão nesse mercado de trabalho, porque a taxa de desemprego lá era de 13,2%, tem de pensar que não tem um reservatório grande. Já é um mercado de trabalho naturalmente aquecido. é, mas vamos dizer que assim, o reservatório habitual de a reserva de mão de obra justamente era constituída pela Cisjordânia, então antigamente, antes da segunda intifada e da consolidação do Hamas em Gaza, também a população de Gaza contribuía, enfim, havia, depois dos acordos, o acordo de 94 costurado pela ONU, havia também uma parcela notável de trabalhadores oriundos de Gaza no sul de Israel. Depois da segunda intifada, aí já isso tem diminuído consideravelmente e esses trabalhadores, principalmente no setor agrícola, foram substituídos em geral por trabalhadores que vêm da Ásia do Sudeste, particularmente da Tailândia. tem mais de 30 mil trabalhadores estalianeses empregados no setor agrícola e também, obviamente, no setor de serviços, serviços à pessoa, de assistência às pessoas, etc. Então, ao mesmo tempo em que você cria com a guerra uma situação de potencial penuria de mão de obra, você não vai ter um reservatório de mão de obra. questão de segurança, de, vamos dizer, de política de proteção de Israel, você não vai ter trabalhadores, você vai ter uma redução a priori, pelo menos durante o conflito e potencialmente também um período mais prorrogado, você vai ter uma diminuição do uso de trabalhadores oriundos da Cisjordânia. ao mesmo tempo você tem uma parcela da população constituída pelos ultra-religiosos que tem uma integração muito limitada no mercado de trabalho, porque tampouco constitui um reservatório de mão de obra e dizia que as condições atuais, tanto por questões de segurança, por limitações, até por questões de controle, quanto também por uma falta de candidatos, vai levar a uma limitação também da possibilidade de recorrer a trabalhadores migrantes, como tinha sido o caso de forma crescente nos últimos anos, particularmente com pessoas oriundas da Ásia do Sudeste. Isso cria, a gente veja um impacto observado em toda a economia em situação de guerra no mercado de trabalho. Depois, obviamente, você tem também impactos que vêm de, vamos dizer, de consequências setoriais. E nesse sentido, em alguma medida, a gente pode traçar um paralelo com a situação do isolamento, das medidas de isolamento que foram tomadas durante a pandemia do Covid. Então, você tem um impacto muito forte na economia de Israel sobre o setor de serviços, simplesmente porque as pessoas não vão sair para restaurante, para ir assistir filmes, para fazer uma série de atividades, então, esse serviço, esse setor de serviço vai ser impactado em termos de nível de atividade. Então, na verdade, como você observa já, que já foi colocado em marcha desde o início do conflito, na verdade, na semana passada você teve uma série de medidas que foram anunciadas, você tem todo um sistema de sustento da atividade econômica que está sendo implementado pelo Estado de Israel em termos de, vamos dizer, de transferências eventualmente para trabalhadores que estariam em setores justamente afetados, em termos de transferências também para empresas que seriam afetadas, ou porque faltam trabalhadores que foram mobilizados, ou porque simplesmente sua atividade está muito diminuída ou até parada no setor de serviço, então você tem todo um efeito mecânico sobre o funcionamento da economia simplesmente porque você tira uma parte da mão de obra dessa economia e tem uma certa dificuldade a substituí-la pelo menos em curto prazo. depois você tem consequências também em termos macroeconômicos, se a gente for observar em menos de três semanas mais de 30 bilhões de dólares de reservas foram queimadas entre aspas para controlar a queda da taxa de câmbio do cheque da moeda israelense em relação ao dólar em particular. tudo bem, Israel possui mais de 200 bilhões de dólares de reservas antes do conflito mas a gente vê que isso é uma consequência também desse conflito. o que vai acontecer também em termos de inserção da economia de desempenho da economia israelense tem a ver também com a questão do setor do turismo porque o setor do turismo é um grande provedor de divisas em particular e obviamente o setor que entra em completo colapso não é concebível manter obviamente atividades turísticas então a gente vê que as consequências sobre o funcionamento da economia de Israel são muito grandes e as consequências sobre a economia dos territórios palestinos vou me concentrar um pouco na Cisjordânia no primeiro tempo são também consideráveis porque em última instância se você for olhar há uma parte importante da renda total dos setores da Cisjordânia vem justamente dos salários daqueles palestinos empregados em Israel como falei mais de 200 mil pessoas e pensando que o nível dos salários em Israel são sete ou oito vezes maior do que dependendo do setor obviamente de atividade do que aqueles observados na média dos territórios palestinos se a gente pegar só a Jordânia e não tem um número a diferença um pouco menor até significativamente menor porque como observou o Eduardo há uma diferença considerável de renda per capita entre a Cisjordânia onde a renda real per capita está por volta de 5 mil dólares por ano quanto na faixa de gastos antes do início do conflito estava por volta acho que de 1.500 dólares ou seja muito abaixo mesmo assim há um efeito assim de transferência entre aspas de renda entre Israel e a Cisjordânia através dos salários desses palestinos empregados no mercado de trabalho de Israel então há consequências como sempre a gente tem um retrospectivo dos conflitos anteriores das diferentes entifadas as consequências sobre a economia da Palestina como da Cisjordânia vão ser muito muito fortes e quanto mais o conflito durar e se aprofundar maior serão essas consequências porque maior a tendência de Israel de não recorrer mais ou de recorrer de forma muito limitada aos trabalhadores ou alunos da Palestina se confirmarão tá no caso de Gaza a gente já falou os camaradas já falaram muita muitos elementos acho que a gente pode aprofundar um pouco isso só gostaria de terminar essa primeira intervenção falando rapidamente do impacto internacional o Eduardo já desenhou um pouco um cenário Israel não é um vamos dizer um país que vai cuja economia que seja pelo peso ou pelo tipo de assim pelo perfil produtivo pode ter assim cuja evolução possa ter uma influência sobre o desempenho da economia mundial é verdade que em determinados setores muito específicos particularmente do setor de armamento do setor de alta tecnologia pode de fato criar pontualmente com um período muito curto algum tipo de penuria de penuria ou pelo menos assim alguma queda assim de produção a nível internacional mas mesmo assim é muito limitado aí pode ser substituído por outros países produtores então em si o conflito no primeiro tempo ele não tem não é para ter as consequências produtivas ou por exemplo sobre o setor de energia que teve por exemplo um conflito entre a Rússia e a Ucrânia de um impacto sobre o setor energético foi por um tempo pelo menos foi importante por conta do peso da produção de gás russa na matriz energética europeia lá no caso aí de facto os cenários futuros de envolvimento de outros atores particularmente se houvesse algum tipo de aprofundamento de conflito com o Irã pode ter algum peso mas mesmo assim tem que pensar que o Irã é já objeto de uma série de sanções por parte dos países ocidentais por parte dos Estados indígenas em particular então fundamentalmente não mudaria tanto no primeiro tempo o que poderia mudar seria eventualmente uma mudança na atuação da OPEP mas estou falando sobre o controle no Bicai eu não sou especialista em energia por enquanto pelo menos não é o que está se configurando então queria só fazer essas pequenas observações depois a gente pode obviamente debater mais antes de passar a palavra para o Prado eu gostaria de dizer só uma informação quer dizer o Helder Queiroz que é colega meu do grupo de economia da energia ele deu uma entrevista para o grupo de conjuntura que é um programa aqui do canal do Instituto de Economia justamente falando sobre nesse ano 2023 são 50 anos do primeiro choque de petróleo que foi em 1973 então o Eldinho está ali justamente conversando com o pessoal do grupo de conjuntura sobre o que foi esse choque que é um momento importante como o próprio Prado falou e fazendo algumas análises sobre fazendo algumas comparações sobre justamente essa crise que está tendo agora então para quem tem o interesse é lá no canal aqui no canal do Instituto de Economia justamente no programa do grupo de conjuntura está lá o Eldr falando sobre esse tema e aí Numa eu acho que ele realmente é um especialista nessa parte de petróleo e quando nós eu e Eldr fomos fazer o mestrado nos anos 80 na COP esse era o grande tema você ainda era um garoto ainda mas o tema era justamente o choque estavam em 1983 você tinha tido dois grandes choques de petróleo então o grande tema de economia da energia era justamente esses impactos que são bastante bastante diferentes hoje do que foram há 50 anos atrás o mercado é completamente diferente a questão toda da oferta de energia é completamente diferente então os impactos são muito menores como o Prado levantou a não ser evidentemente se você tiver um envolvimento maior do Irã de outros países da região aí realmente você passa a ter um problema bastante significativo mas como você falou muito bem o impacto da guerra da Ucrânia e da Rússia foi muito maior que esse impacto efetivo que está acontecendo agora sobre o mercado de petróleo e o mercado de energia Pradinho só uma pequena observação sobre essa observação no caso do gás como a gente já comentou tinha um problema de matriz energética que dependia do gás que não é tão facilmente substituível quanto tão rapidamente pelo menos quanto o petróleo acabou sendo muito mais rápido inclusive do que muitos analistas imaginavam mas em última instância no mercado de petróleo de novo falando sobre seu controle o que importa é a atuação da Ábia Saudita quem decide a Ábia Saudita como ela é meio fazedora de preço a nível internacional e o que vai pesar então por enquanto não há uma movimentação da Ábia Saudita que já limitou já contribuiu a levar o pé para uma limitação da produção para justamente manter preços altos não há uma movimentação no sentido de aprofundar ainda mais essas limitações de produção mas isso pode mudar isso pode mudar em função dos exemplos da guerra pode mudar em função também dos interesses da própria Ábia Saudita na sua relação com os Estados Unidos a gente viu que sua recente entrada nos BRICS fez uma mudança de paradigma em relação a sua inserção geopolítica e geoeconômica tradicional então não estou dizendo que nada possa acontecer pelo contrário mas não temos elementos por enquanto para apontar uma direção ou outra lembrando que os três maiores produtores de petróleo hoje no mundo mesmo patamar são Estados Unidos Rússia e Arábia Saudita Estados Unidos é um dos grandes produtores de petróleo hoje no mundo é um contexto bastante diferente Pradinho sobre a questão econômica outra dimensão interessante é a do mercado de trabalho saiu em maio de 2023 um relatório da ILO International Label que é outra organização ligada às Nações Unidas que discute longamente as condições de trabalho da população de Gaza e da população da Cisjordânia interessante para as pessoas entenderem como é que fica esse tipo de situação foi falado aqui tanto pelo Numa quanto pelo Bast da importância do trabalho em Israel para a população dessas regiões no entanto o trabalho trabalhar em Israel é longe de ser simples primeiro para fazer isso você precisa de uma permissão de segurança que é dado mais na Cisjordânia e menos na região de Gaza o sistema também é operado por um intermediário é uma espécie de broker que faz a intermediação você só pode trabalhar através desses brokers que encontram o local de trabalho e que providenciam essa parte dessa papelada legal e também o transporte então são condições muito humilhantes e as Nações Unidas apontam pelas difíceis condições de trabalho que essas pessoas têm eles recebem mais do que receberiam nos seus locais de origem mas condições muito piores do que os israelenses os homens vão basicamente para a construção civil e as mulheres para o mercado de serviços podem permitir isso então na medida que há qualquer dificuldade do mercado de trabalho eles são facilmente reduzidos e quando aumenta a demanda você cresce então eles funcionam um pouco operando ou regulando dentro disso daí esse sistema de brokerage esse sistema de intermediário é muito criticado pelas Nações Unidas e mostra inclusive que ele é profundamente ele reduz muito o direito dos trabalhadores da região em Gaza é importante as pessoas entenderem porque que em Gaza a situação é mais difícil também porque quando houve uma eleição nas duas regiões o Hamas ganhou as eleições a influência do Hamas em Gaza é maior do que na Cisjordânia e a influência do Fatah é maior houve uma divisão entre as duas regiões então hoje o Hamas é a principal força política da região de Gaza enquanto o Fatah que é menos que tem que tem um maior grau de colaboração com o governo de Israel na região da Cisjordânia o que não quer dizer que a vida na Cisjordânia seja tão melhor todas essas razões a Cisjordânia tem um problema que toda a água é controlada também por Israel Israel não permite que as autoridades palestinas ampliem o suplemento de água em geral a água passa a ter um papel importante para esses assentamentos ilegais israelenses são ilegais sob o ponto de vista internacional dessa região hoje já são mais de 600 mil moradores dessas regiões da Cisjordânia de origem israelense desses assentamentos ilegais incluindo a parte de Jerusalém árabe então isso é um problema político gigantesco e também esses assentamentos eles eles desviam a maior parte dos recursos econômicos para para o controle desses desses setores um outro problema que é bastante grave quando você analisa na região que gera também um conjunto de conflitos substanciais são essas o fato de que toda tributação a maior parte da tributação é feita através de Israel e muitas vezes não repassa essa tributação observa a tributação a tributação em cima da população palestina não repassa essa tributação de volta e faz uma série de descontos e eventualmente segura em função de situações políticas então as condições também de gestão dos seus próprios recursos é praticamente inexistente tanto na Cisjordânia como na região na região de Gaza com extrema dificuldade de gestão dos problemas cotidianos em cada uma dessas regiões então tudo isso leva a uma situação muito explosiva nas duas áreas e de forma mais grave na região de Gaza principalmente em função do fato do desemprego de jovens ser maior dentro dessa área e da pressão econômica política ser mais sentida em Gaza do que na Cisjordânia é mais isso chamar atenção para essa dimensão do trabalho que é também a percepção das agências que cuidam disso era de muita atenção extremamente preocupante antes desses fatos recentes esses dados que eu estou aqui falando para vocês é de maio 2023 quer dizer de alguns meses atrás antes do início dessa dessa situação Bom senhores eu acho que nós acho que nós estamos chegando aqui a uma hora de programa então eu gostaria já ir encaminhando aqui o final Numa você gostaria de fazer alguns comentários que você falou que você gostaria ainda de fazer uma complementação lá a sua que você tinha falado Sim eu acho que o elemento assim que tem que ser levado em conta e no caso assim desse conflito aqui além de estarmos presenciando mais um caso de economia de guerra um caso de situação a devolução para para a economia de guerra que na verdade era uma realidade na qual se encontra a faixa de Gaza e numa medida menor se Jordânia há algum tempo há uma questão que vai que ainda está em aberto e a questão que vai se colocar sobre o tipo de ajudas externas que vão receber cada um dos beligerantes como a gente sabe a economia de Gaza por conta da autarquia no qual se encontra e do isolamento no qual se encontra depende da ajuda externa que toma muitas formas você tem uma por exemplo Qatar que contribui mensalmente a pagar uma parte dos salários dos funcionários públicos de Gaza você tem ajudas que vem tanto através dos programas da ONU mais de 300 mil crianças de Gaza por exemplo são escolarizadas em escolas da ONU você tem um sistema de também uma presença de ONGs que fornecem bens públicos uma medida muito inferior ao que precisaria o território mas existe essa realidade você tem também programas de programas da União Europeia de outros países assim que são destinados a essa região então essa é a realidade de Gaza a gente encontra algo parecido no caso da Cisjordânia tá onde também tem uma uma série de programas de desenvolvimento que estão sendo implementados que sofrem de uma série de restrições que são muito insuficientes em relação às necessidades dos territórios e a parte vamos dizer palestina e do lado de Israel a gente tem a questão que vai que se coloca que inclusive tem o objeto de debates na política interna dos Estados Unidos que é o grau de ajuda que os Estados Unidos vão providenciar para Israel isso é uma questão política uma questão que tem a ver com posicionamentos internos dos Estados Unidos como a gente viu tem uma linha de crédito de 14 bin que foi pedida pelo Biden que tenta juntar isso com a ajuda para a Ucrânia que é recusada a ajuda ucraniana não sendo para a Ucrânia sendo cada vez mais contestada particularmente pelos republicanos então a gente vê que na verdade no caso da como a gente observou obviamente tem muito cuidado com essas comparações mas como a gente observa no caso da Ucrânia você tem uma assim uma importância um peso da ajuda americana que depende muito também de elementos internos da própria política estadounidense o peso que isso vai ter na verdade sobre a economia de Israel é muito limitado pelo PIB pelo tamanho do PIB israelense essas ajudas americanas não são fundamentais pelo contrário no caso dos territórios palestinos que se trata da Cisjordânia ou ainda mais no caso de Gaza há necessidade absoluta desse tipo de ajudas externas que tomem a forma de ajuda direta que tomem a forma de vamos dizer de serviços públicos sustentados parcial totalmente para a manutenção de vamos dizer um mínimo vital particularmente no caso de Gaza então quando a gente pensa na dimensão econômica além de todos os aspectos que a gente subiu nenhum tem uma questão muito importante muito forte da ajuda externa no caso dos territórios palestinos e é óbvio que essa questão da ajuda externa ela na verdade e a da evolução e do seu tamanho vai depender de elementos de política interna então por exemplo o Qatar pode decidir que vai aumentar sua ajuda a a Gaza para compensar por exemplo eventuais quedas da ajuda como se chama oriundas por exemplo da Europa se a gente pega a ajuda europeia as estimativas são difíceis tem todo um debate atualmente sobre isso mas é na casa dos 600 ou 700 bilhões de dólares por ano só que como no caso dos Estados Unidos para a ajuda em direção de Israel essa ajuda para os territórios palestinos está sendo objeto de debates de controvérsas que tem a ver muito mais na verdade com elementos de política interna dos países europeus e da União Europeia do que com as necessidades mais do que nunca grandes em termos humanitários em termos de bem-estar de vamos dizer de sobrevivência até das populações civis então a gente vê que essa dimensão da ajuda na verdade ela é muito politizada depende muito de opções políticas e as tentativas da ONU de tentar depolitizar esse debate sobre a ajuda humanitária e a ajuda mais do que humanitária ajuda vamos dizer em termos de funcionamento da economia particularmente de Gaza essas tentativas de depolitizar não tem funcionado muito então isso é uma dimensão também que vai vai tomar muito peso nos próximos meses além obviamente da questão humanitária imediata de obviamente de alimentos de providenciar alimentos medicamentos etc bom senhores eu acho que a gente eu queria fazer umas duas observações por favor mais alguns dados que são importantes para entender a conjuntura atual a região de Gaza vinha portanto sob uma pressão muito forte eu tenho por exemplo a declaração de junho de 2022 bem antes ainda desse conflito do então primeiro-ministro israelense desculpe de um assessor do primeiro-ministro israelense que é o wiseglass que faz a seguinte declaração que a política de israel para Gaza era colocar os palestinos numa dieta mas não deixá-los morrer de fome ou seja você vinha com a política de estrangulamento muito forte da região em 2022 você teve na região da Cisordânia mais de 900 residências que foram derrubadas por determinação das autoridades israelenses sobre as mais diversas razões porque as construções não foram autorizadas porque a área não era adequada para isso sem que obviamente por outro lado com o apoio de expansão de construções de israelense dentro dessa área então a tensão na região do ponto de vista econômico vinha num crescente e a grande dificuldade é que os vizinhos não os países exportadores de petróleo que tem recursos muito grandes mas tanto no caso do Egito pega o caso de Gaza tem fronteira com Israel e com o Egito uma das razões que a população na faixa de Gaza não pode se deslocar em direção ao Egito o Egito teme que caso essa área for ocupada para o Israel essa população não teria como retornar para ali e o Egito que está numa situação econômica muito difícil teria que absorver mais alguns milhões de pessoas que traria uma série de dificuldades para elas fora os aspectos de natureza política por outro lado a Cisjordânia a Jordânia que faz fronteira também com a região da Cisjordânia também tem seus problemas políticos tem a sua dificuldade econômica de alguma maneira permitir um maior movimento de população então essa população está sofrendo pressões muito grandes e tem pouca saída ela não tem muito para onde ir e portanto de alguma maneira tem que ficar lá e procurar alguma maneira de sobreviver nessa conjuntura por isso que já há bastante tempo os órgãos das Nações Unidas analistas independentes vem apontando que isso é um barril de povas do ponto de vista econômico porque é muito difícil você pegar principalmente uma população com um grande número de jovens e manter sobre essa pressão com muito poucas oportunidades profissionais sem que isso tenha consequências políticas graves então o cenário é esse existe uma imensa responsabilidade da comunidade internacional porque como eu lembrei lá do início a origem desse problema tem a ver primeiro com o fato de que a Inglaterra ocupa essa região que vira uma colônia dela lá atrás em 2018 uma série de decisões vinculadas ao próprio ocidente com referência a isso trazendo muitas dificuldades para a região 1918 Carlos 1918 o que eu falei você falou 2018 desculpe senhoras 1918 o final da primeira guerra mundial então é uma longa história é uma história complexa e eu entendo que a nossa contribuição aqui é trazer é mostrar um pouco para quem nos ouve alguns dados da situação em que essas pessoas vivem e tomarem as suas próprias fazer as suas próprias avaliações sobre a natureza do conflito eu acho que essa é a contribuição que nós podemos fazer como professores universitários e trabalhamos com história econômica contemporânea e de alguma maneira temos preocupação de trazer uma informação mais ampla para o público além aqui do espaço restrito da universidade obrigado Prado obrigado Numa obrigado Bastian eu gostaria também de agradecer aos nossos amigos e as nossas amigas que nos acompanharam nessa conversa nesse debate e convido a todos vocês a um novo encontro aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ no próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo se cuidem vida que segue do Instituto de Economia do Instituto de Economia